Há muita coisa sobre a Coreia do Norte que o mundo não conhece, em grande parte devido ao intenso controle que o governo tem sobre seus cidadãos e pela cautela com estrangeiros. A Coreia do Norte baseia seu calendário na data de nascimento de Kim Il-sung, 15 de abril de 1912. O motivo deles terem um calendário diferente diz respeito a ideologia que eles seguem chamada de Jiu-si, que significa autossuficiência em coreano. De acordo com Kim Il-sung, a base dessa doutrina é que eles rejeitam a dependência de outros, usam o próprio cérebro e acreditam na própria força. E ter um calendário diferente é apenas um dos modos deles se manterem independentes do mundo. A Coreia do Norte realiza suas eleições a cada 5 anos e curiosamente 100% dos votos são a favor do jovem ditador Kim Jong-un. A grande aceitação se deve pelo fato de que a votação é obrigatória e que nas cédulas só existe uma opção de voto, que é a favor ao líder atual. Essa votação também serve para fins práticos, pois forçar 100% dos norte-coreanos a votar a cada 5 anos. É uma forma do governo manter certo controle da população, identificando desertores e monitorando de perto quem irá aparecer para votar ou não. Pyongyang é uma cidade reservada apenas para a elite da população. Guardas armados patrulham as fronteiras para evitar que classes mais baixas entrem e a maioria dos moradores de Pyongyang vivem em algo se aproxima ao luxo, se comparado ao resto do país. No entanto, mesmo os 3 milhões de cidadãos da classe alta que lá vivem não recebem eletricidade por mais de uma hora ou duas por dia. Às vezes, especialmente no inverno, a energia desaparece completamente enquanto milhões de pessoas tentam combater as baixas temperaturas que podem chegar abaixo de menos 17 graus Celsius. Porém, considerando que a maioria das casas fora de Pyongyang nem possui eletricidade, poder viver na capital é um grande privilégio. Mas apesar dos problemas como a energia, a cidade de Pyongyang é surpreendentemente bonita à vista de cima, com seus edifícios de cor pastel e o rio que cruza a cidade. Um dos vídeos autorizados pelo governo, realizado pelo cineasta Rob Ritson, nos fornece vislumbres da vida cotidiana em Pyongyang, incluindo o dia-a-dia do norte-coreano no metrô, circulando monumentos históricos e visitando um parque de skate. Os ônibus são os meios mais comuns de transporte público na capital da Coreia do Norte, onde o acesso a carros particulares é raro. Pyongyang possui uma extensa rede de cobertura, e as passagens custam cerca de 5 ôn cada, menos de 0,02 centavos, o que faz com que essas viagens sejam praticamente gratuitas. Andar no transporte público na Coreia do Norte também é um meio de imersão em sua cultura, visto que suas estações reproduzem uma trilha sonora de hinos patrióticos tocadas em alto-falantes antigos. Além disso, cada estação, nomeada com termos relacionados ao seu governo, apresenta estátuas douradas de Kim Il-sung, murais detalhados, placas de bronze comemorando vitórias militares norte-coreanas e majestosos lustres. A lei norte-coreana determina uma política de três gerações de punição, ou seja, se você cometer um crime, seus filhos e seus netos também levarão a culpa pelos seus atos, e serão punidos em conformidade. Isso faz com que pessoa pense suas vidas inteiras dentro de campos de trabalho, para onde são enviados os indivíduos que cometem crimes contra seu país, justamente com toda a sua família. Um dos piores crimes que o norte-coreano pode cometer é tentar deixar a Coreia do Norte, o que pode justificar a execução imediata ou uma sentença prolongada em um dos campos de trabalho. Criticar o governo, não importa em que nível, também é considerado um ato de traição, e aprender sobre outras culturas pode justificar uma sentença de morte. Apesar das diversas leis contraditórias e rígidas que regem a Coreia do Norte, o uso e comércio de canábis não parece ser um problema para o país. De acordo com vários relatórios de desertores, visitantes e especialistas, a Coreia do Norte não tem nenhuma lei contra a venda e o consumo dessa erva. Um relatório da Open Radio, uma organização não governamental americana, com sede em Seoul, na Coreia do Sul, citou uma fonte norte-coreana dizendo que o regime Kim Jong-un não considera a maconha como uma droga e que a planta cresce livremente pelo país. Dentro da zona desmilitarizada que separa a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, existem duas vilas, uma em cada lado da fronteira, construída na década de 1950 após o cessar-fogo da Guerra da Coreia. A aldeia do norte de Kongjong possui edifícios de vários andares que abrigam 200 famílias. Na realidade, Kim Jong-dong é uma cidade falsa e desabitada, construída para mostrar o suposto sucesso econômico da Coreia do Norte e atrair os desertores do sul. Além do número escasso de canais, dois destes só ficam disponíveis aos fins de semana. Por esse motivo, as novelas sul-coreanas estão entre os índices contrabandeados mais populares do país. Quatro canais disponíveis são estatais, e destes apenas a televisão central coreana é transmitida para o mundo exterior. Dois dos outros canais possuem fins educacionais, e o mais recente, lançado em 2015, é um canal esportivo. KICK!